Muito bem, o quarto mês de gravidez chegou e agora de fato você vai conseguir curtir a sua gravidez, né? Porque no entanto os enjôos, os maus estados estavam só lhe incomodando e você não conseguia sentir ali de fato a sua gravidez. Bom, mas agora que você já está quarto mês de gravidez, eu tenho certeza que agora na décima terceira semana, entrando já na décima quarta semana, esses enjôos vão te deixar aos pouquinhos e você agora de fato vai conseguir curtir aí o seu quarto mês aí de gravidez. Bom, e é por conta disso que eu lhe indico o Guia da Gravidez. O Guia da Gravidez traz informações muito válidas, como por exemplo cuidados que você precisa tomar para evitar malformações ali no seu bebezinho, evitar aborto espontâneo, que tipo de alimentação você precisa ter nesse processo que você está gravidinha, quais são os alimentos que não podem faltar de jeito nenhum nessa dieta de gravidez e também os exercícios. Será que uma mulher grávida pode estar fazendo exercícios? Quais são os tipos de exercícios que essa mulher pode estar fazendo? Exercícios que não vão prejudicar e muito pelo contrário, que vão ajudar até no momento do parto. E também como essa gravidinha pode estar driblando as dores, né? As dores da gravidez, porque o seu corpo está em processo de grande transformação e com isso acarreta muitas dores. E como você pode estar lidando com essas dores? Bom, por conta de tudo isso, é que eu indico para você o Guia da Gravidez. O Guia da Gravidez é um material que nem uma gravidinha pode ficar sem o seu. Então, o link eu deixei para você aqui embaixo e o preço está altamente e extremamente acessível. Então, corra lá e adquira o seu, não fique sem o seu Guia da Gravidez. Muito bem! Dito isso, eu agora lhe apresento como está o seu quarto mês de gravidez. Como está o seu bebê sim lá na sua barriga? Como está essa fofurinha? Vamos acompanhar? Acompanhe agora o quarto mês de gravidez. Quarto mês de gravidez. Agora é hora, enfim, de começar a aproveitar a sua gestação. Entrando na décima terceira semana, o cansaço e os enjôos, eles diminuem e vão lhe deixando aos poucos. Porque agora todos os órgãos do seu bebê já foram formados. E nesse instante, eles só estão em processo de amadurecimento. Já na décima quarta semana, o libido aumenta e a sua barriguinha também. Agora ela toma uma forma mais arredondada. E seu parceiro, ele fica impressionado, pois agora ele vê que de fato será papai. E fica também altamente derretido por você. E a maior beneficiada será você com os mimos do parceiro. Os movimentos da barriga estão mais notáveis. Você agora irá sentir nitidamente seu bebê se mexendo dentro do seu ventre. Esta realmente é uma das fases lindas e impressionantes da gestação. O quarto mês de gravidez são as semanas 13, 14, 15 e 16. Nesse quarto mês, o seu bebezinho lindo medirá entre 10 a 18 centímetros. E pesará cerca de 100 gramas de muita fofurinha até o final do quarto mês de gravidez. Veja agora as representações do tamanho do seu bebezinho. Com 14 semanas também aí de gestação, você já poderá descobrir o sexo do seu bebezinho. Você poderá descobrir se de fato você está gravidinha de uma menininha ou se talvez você está grávida de um menino. Bom, mas pode ser que o dia ou talvez a hora que você marcou ali o ultrassom, ele esteja com uma posição um pouquinho ruim pra você identificar o sexo do bebê. Mas o recomendado é que você coma um pedacinho de chocolate. Você sabia disso? Porque o chocolate acaba agitando o bebezinho e aí na hora da ultrassom, ele vai ficar se agitando e você facilmente vai conseguir identificar o sexo do seu bebezinho. Recomendado então que você coma um pedacinho de chocolate meia hora antes de você ir para a ultrassom. Então nessa fase do quarto mês de gravidez, vai marcar quatro pontos muito importantes pra você. Agora eu quero falar com você, gravidinha. Veja, o primeiro ponto é que a barriga ela fica mais aparente, né? Se você estava ali esperando, quando a minha barriga vai crescer? Agora é o momento, ela vai ficar mais aparente. Segundo, o bebê começa a se mexer, não é que ele vai começar a se mexer agora. Na realidade ele já estava se mexendo. Mas é que agora com quatro meses de gravidez, o espaço está diminuindo. Então os movimentos ficarão mais nítidos. Por isso que nós marcamos aqui, que o bebê começa a se mexer com quatro meses. Por conta que o espaço está menor e você vai perceber de uma forma mais clara. O terceiro ponto que marca também o quarto mês de gravidez, são as manchas marrom, né? Então é muito importante quando você sair no sol, você usar bastante protetor, porque vai ficar marcadinho ali aquelas manchas marrom. Tanto no rosto, como também vai começar a iniciar aquelas manchas, né? Aquela famosa listra na barriga. Então é nessa fase que vai iniciar as manchas marrom. E o quarto ponto é o início da produção do leite colostro. É um líquido amarelado, espesso e muito nutritivo que irá alimentar o seu bebê ali nos primeiros dias de vida. Agora os seis pontos importantes e marcados no quarto mês de gravidez que acontecerá com o seu bebezinho. Primeiro ponto, até que todos os órgãos então dele já estão formadinhos. Agora eles estão apenas no processo de amadurecimento. Ele começa a engolir o líquido amniótico e isso é ótimo, porque ajudará a amadurecer também ali os pulmões. Terceiro, ele já consegue chupar o dedinho da sua mão. Quarto, as digitais já estão todas formadas. Quinto, a sua pele é fina, mas é coberta por uma camada de gordura que protege e também hidrata. Sexta, as pálpebras dos olhos ainda estão fechadas, mas ele já consegue notar a diferença entre a claridade e também a escuridão. Muito bem, aí nessa fase é extremamente importante você cuidar ali um pouco mais da sua alimentação. Você também precisa se exercitar, mas que tipo de exercícios você precisa fazer agora que você está gravidinha? Bom, todos esses cuidados é muito importante, porque eu lhe indico o Guia para Gestante. O Guia para Gestante, você vai encontrar ele no link que eu vou deixar aqui embaixo para você à disposição. O Guia de Gravidez está hospedado em uma das maiores empresas de entrega de produtos digitais. Sua compra no site do Hotmart será 100% segura e garantida. Clique no link porque o Guia para Gestante é parceira também aqui do Boa Gravidez. Um grande beijo para você e nós nos encontramos no próximo vídeo que você clicar ali do Boa Gravidez. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho